E neste Jornal de Domingo, vamos agora até Londres, ao encontro de José Manuel Durão Barroso, antigo Primeiro-Ministro de Portugal, antigo Presidente da Comissão Europeia e neste momento o Presidente da Aliança Global para as Vacinações. E comecemos por falar da emergência global que é a vacinação. Os Estados Unidos decidiram nesta semana que está a chegar ao fim pelo levantamento das patentes de vacinas contra a Covid. A minha primeira pergunta, Sr. Doutor, muito boa noite, foi se esta medida vai ajudar na distribuição equitativa e global das vacinas ou é somente uma ação de charme? Nós saudamos essa iniciativa na medida em que mostra uma abertura a um ponto importante. Eu próprio já tinha antes, há mais de um ano, que eu já tinha assinado com outros ex-primeiros-ministros e ex-presidentes da República, eu tinha assinado uma carta aberta, precisamente, a sugerir isso, ou seja, que se abrisse as patentes, a título pelo menos temporário e excepcional, para fazermos face a esta terrível pandemia. Agora, vamos ser honestos e vamos ser sinceros. No curto prazo, não penso que esta medida resolva o problema. Porque, em primeiro lugar, aquilo que se fez foi um apelo a que se resolva este assunto. Para o assunto ser resolvido, tem de ser por consenso no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Eu duvido que se consiga chegar a este consenso até ao fim do ano. Mas, para além do mais, mesmo que haja o acordo, quanto às patentes, é preciso entender o seguinte, o que tem dificultado, até agora, o que tem dificultado a distribuição de vacinas, não têm sido as patentes. Têm sido problemas de produção e de distribuição. Têm sido outros problemas. Tão importante como as patentes é a capacidade de transferir o know-how. Por exemplo, uma das grandes farmacêuticas americanas, quando agora descobriu uma vacina para a Covid, disse que libertava a patente. Até agora, ninguém replicou essa vacina. Porque fazer uma vacina é muito complicado, é muito mais complicado do que fazer um medicamento normal. não só porque tem muitas componentes que vêm de muitas partes diferentes do mundo, como é preciso um controle da cadeia de produção, de distribuição, controle de qualidade. Por isso, o que nós apelamos, nós agora falando como presidente da GAVI, da Associação Global para as Vacinas, que para além deste gesto, que obviamente saudamos, que haja uma partilha das doses em excesso que estão nos diferentes países, mais ricos, que não vão poder usá-las todas, que haja também o fim das restrições às exportações e que haja um financiamento adicional para se poder comprar mais vacinas. Porque com libertação ou sem libertação de patentes, as vacinas custam dinheiro e é necessário comprá-las. Por isso, é uma medida que vai no bom sentido, mas honestamente não é uma medida que vá resolver o problema a curto prazo. E acredita que as vacinas podem ser um foco de instabilidade mundial? Bom, já está a haver alguma instabilidade. A verdade é que nem todos têm acesso às vacinas. Nós estamos a tentar pela COVAX, que é uma coligação que criámos entre a GAVI, que é a organização a que eu presido, com a CEPI, que é outra organização de vacinas, e com a Organização Mundial de Saúde e com a Unicef, estamos a tentar distribuí-las equitativamente. Só que os países mais ricos compraram muitas vacinas, contratualizaram, e têm vacinas que chegam para vacinar 4 e 5 vezes a sua população. Ora, enquanto não houver esta distribuição, teremos problemas para chegar a todo mundo, não? Há um atraso, ainda por cima tivemos muito azar, houve uma tragédia, que é o que se está a passar na Índia. A Índia é o maior produtor mundial de vacinas. Maior produtor. São produzidas muitas delas com licenças de companhias ocidentais, mas são lá que são feitas. Ora, a Índia agora está com a maior pandemia no mundo, e está, obviamente, a querer reservar as vacinas para os seus próprios nacionais. Ou seja, não há saída de vacinas neste momento da Índia, o que leva a que haja um atraso na distribuição de vacinas de todo o mundo. De qualquer modo, eu tenho esperança que esta situação da falta de vacinas venha a ser resolvida durante o segundo semestre. Eu acho que não vai haver falta de vacinas, mas estamos a passar por um período em que, por causa de alguns problemas na produção e engarrafamento, digamos assim, na distribuição, estamos, obviamente, em atraso em relação àquilo que gostaríamos de ter para poder afirmar que há uma distribuição equitativa a nível mundial das vacinas. Cabo Verde tem a meta de imunizar 70% da sua população. Acredita que esta meta é uma meta realizável? E qual é o apoio que a Gavi pode dar ao nosso país? Eu acho que Cabo Verde pode conseguir o seu objetivo. É possível que haja alguns atrasos, mas isso acontece em todo o mundo. Mas estou confiante que Cabo Verde atingirá os seus objetivos. Uma coisa que quero dizer, muito sinceramente, se não atingir não é por culpa de Cabo Verde, porque Cabo Verde está bem preparado para isso. Acompanhei diretamente Cabo Verde. Cabo Verde preparou a imunização de maneira competente. O que se passa é que, neste momento, há uma escassez de vacinas para serem distribuídas, visto que alguns países mais ricos concentraram essas vacinas, e também há países que não deixam, neste momento, exportar vacinas a partir desses países. Mas isso vai ser aliviado com o tempo. E eu estou com a esperança de que, já no mês de junho, julho, a situação comece a melhorar substancialmente. O senhor foi um dos arquitetos da parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia. Desde os tempos, se calhar, que era ministro dos negócios estrangeiros do governo de Cavalho Silva. Olhando-os para esta parceria especial com os ganhos que Cabo Verde já teve, que a Europa provavelmente terá tido também com esta parceria, qual deverá ser a missão de Cabo Verde? Tenho muito orgulho em estar ligado a este projeto. Fiquei muito satisfeito. Foi essencialmente uma iniciativa de Cabo Verde. Cabo Verde teve a inteligência política e diplomática de dizer aos europeus nós fazemos parte, obviamente, do conjunto de países ligados à África, mas nós temos uma posição especial. Que é verdade. É verdade. Olhando para Cabo Verde, entende-se isso, não é? Por isso, temos uma ligação à Europa que gostaríamos que fosse reconhecida. E foi isso que fizemos. Conseguimos criar uma parceria especial que dá algumas garantias e alguns benefícios especiais a Cabo Verde. Eu acho que agora é utilizar o mais possível isso, essas sinergias, os financiamentos da União Europeia, os acessos privilegiados que há à União Europeia, é investir muito em tudo que tem a ver com educação, que eu acho que é o essencial. Educação, ciência, conhecimento em geral. Há uma juventude em Cabo Verde que quer aprender mais e que pode também fazer parte disso. Eu recordo que estive, ainda antes do Covid, visitei Cabo Verde e estive numa sessão pública, aliás, com o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, sobre Cabo Verde digital. Cabo Verde já tem algumas experiências interessantes no domínio da economia digital. Por isso, acho que é o trabalho geral de modernização do país que está a correr e que, sem dúvida, pode ser facilitado por uma proximidade maior com a Europa e com os centros mais avançados que há na Europa em termos de modernização da economia, tudo o que tem a ver hoje com esta transição digital, também com uma economia mais sustentável. Vai haver financiamentos para os países que operam essa transição para uma economia dita mais verde, por exemplo, para as energias renováveis. Cabo Verde tem aí também um grande potencial. Eu recordo-me, aliás, quando estive nessa sessão, era imenso vento, quase que não conseguimos fazer a sessão porque foi ao ar livre na praia, na cidade da praia. Cabo Verde tem recursos de energia, do ponto de vista de recursos naturais, renováveis, muito importantes. Eu acho que aqui vai haver uma série de iniciativas que Cabo Verde pode e deve aproveitar. O senhor foi presidente da Comissão Europeia em 2008, quando da grande crise financeira de 2008. Hoje estamos a viver uma crise complexa também, muito mais complexa do que aquela de 2008, uma crise pandémica, digamos assim. Olhando para a realidade de países como Cabo Verde, muito dependente do exterior e dos fatores externos, de que forma que vamos conseguir superar esta crise e voltar a crescer? Esta crise tem uma grande diferença em relação àquela que eu vivi quando estava na Comissão Europeia, como disse, começou em 2008, mas durou alguns anos, porque essa foi uma crise verdadeiramente económica e financeira, que depois também teve uma dimensão política e social. Esta crise atualmente não é uma crise com origem no sistema financeiro, é uma crise que começa por uma pandemia, por um problema gravíssimo de saúde pública. A maior pandemia desde que há memória, desde que nós, pelo menos desde o século passado, foi a maior pandemia. E maior ainda porque foi mais global. Ora, o que nos leva a pensar, que quando a pandemia estiver controlada, será mais fácil sair da crise. Ou seja, a crise foi mais profunda em termos de queda do produto interno bruto dos países, da produção dos países, foi mais profunda em termos de perda do emprego, mas vai ser mais rápida a recuperação. E é esse cenário com que estamos a trabalhar, quer na Europa, quer no mundo em geral. Mas é verdade que há diferenças. E no caso de Cabo Verde, infelizmente, as diferenças não são para ser mais fácil, mas para ser mais difícil. Porquê? Porque Cabo Verde está muito ligado ao turismo. Como aliás Portugal também está. Mas em termos relativos, Cabo Verde ainda está mais dependente do turismo. Ora, o turismo é talvez uma das atividades que têm sentido mais as consequências negativas desta pandemia. Por isso é que me parece que é essencial que Cabo Verde controla a pandemia. Eu sei que tem sido muito difícil, imagino que sim, mas sem esse controle da pandemia não há condições de confiança para Cabo Verde, que é uma pequena economia aberta ao exterior, voltar a recuperar e voltar a crescer. Mas quando isso se der, eu acho que Cabo Verde vai poder voltar a níveis de crescimento que são bastante positivos, como aliás aconteceu antes da pandemia. E estou confiante que isso vai acontecer. Não podemos opor, como às vezes se vê, pessoas oporem, ou vamos lutar contra a pandemia, ou vamos resolver a questão económica. Tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, por isso é que a vacinação é importante. Porque só quando houver uma vacinação generalizada é que as pessoas terão confiança para vir a Cabo Verde e para desfrutar de todas as condições de Cabo Verde. Claro que Cabo Verde não depende só do turismo, mas o turismo tem um peso muito grande na economia cabo-verdiana. Cabo Verde é um país que neste momento tem uma dívida pública extremamente elevada. Estamos aos 150% do produto interno bruto. E neste momento o país está a tentar negociar o perdão da dívida ou a reconversão da dívida em investimentos, como fez com Portugal. Acredita que neste momento haverá abertura para um perdão da dívida? Este é o caminho que países menos desenvolvidos como Cabo Verde poderão seguir para, digamos, retomar o seu crescimento económico? Faz sentido. E nós, aliás, eu próprio, tenho tido agora muitos contactos por causa destas funções que exerço no âmbito da Aliança Global para as Vacinas. Falei recentemente com a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, que aliás foi minha comissária durante cinco anos, a senhora Cristalina Georgiev, que é sou particularmente amigo. Falei também com o Presidente do Banco Mundial, o senhor Malpasso, e a verdade é que falámos também nisto. Quer dizer, este não é o momento para executar dívidas. Este é o momento para ou perdoar as dívidas, esquecer, ou fazer uma reestruturação, alongar as maturidades, se possível também baixar as taxas de juros, não é? Eu acho que é o que faz sentido. É o que faz sentido não apenas por uma questão de justiça e de solidariedade, mas também no interesse dos próprios países mais desenvolvidos, porque é completamente errado pensar que as economias americanas, ou a economia europeia, por exemplo, podem voltar aos ritmos anteriores com uma grande parte do mundo fechada, ou muito atrasada, não é? Portanto, eu acho que dado o nível atual de interdependência, faz sentido do ponto de vista da justiça, mas também do ponto de vista económico, da racionalidade económica, faz sentido perdoar, ou pelo menos, reescalonar a dívida das economias dos países ditos em vias de desenvolvimento. Uma última pergunta. Hoje é o dia da Europa. Qual será o grande desafio da União Europeia? Neste momento é vencer a pandemia. É como os outros países do mundo, não? É, sem dúvida, pelo seu impacto, a pandemia tocou todas as nossas sociedades. Eu penso que a Europa vai fazê-lo. A Europa é complicada. A União Europeia são 27 países. Eu entrei para o Presidente da Comissão Europeia em 2004, saí em 2014. Em 2004 éramos 15 países. Agora somos... Chegámos a 28. Depois saiu o Reino Unido. Agora são 27. Ora, aqueles que estão a pensar, por exemplo, em Cabo Verde, de governar Cabo Verde não deve ser fácil. Agora imaginem o que é governar 27 países tão diferentes como a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, os países nórdicos, os novos Estados-membros que vêm da Europa, de leste. Ora, a Europa é muito complicada e muito complexa. E às vezes dá a sensação de que não é capaz de resolver os seus problemas. A minha experiência é de que a Europa tem uma resiliência, uma capacidade de se adaptar bastante boa. E por isso eu acho que vai ultrapassar isso. Mas vai demorar algum tempo. Mas tem capital, uma capacidade, tem recursos humanos e recursos de organização suficientes para ultrapassar esta situação. E por isso podemos, talvez, comemorar o Dia da Europa com alguma justificada esperança. Agradeço ao doutor Durão Barroso que nos ajudou a olhar para a emergência global que é a questão da vacinação e para o futuro da Europa no mundo. Durão Barroso a partir de Londres. Durão Barroso que foi ex-primeiro-ministro de Portugal e também ex-presidente da Comissão Europeia. e também ex-presidente da Comissão Europeia.